Entrevista com o meio atacante Badi, o Botafogo enfrenta o América nesta sexta-feira, às 19h15, no estádio Santa Cruz, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Badi, primeira pergunta, Nando Medeiros, imprensa livre, ponto top. Badi, a situação não está boa na tabela e o próximo adversário é um time no G4. O que pode ser feito entre vocês, jogadores, para começar uma reação imediata? É muito trabalho, só o trabalho que vai fazer com que a gente recupere a nossa condição boa na tabela. A gente sabe que o momento é difícil, vindo de derrota acaba complicando ainda mais, mas esse jogo é uma oportunidade muito boa para que a gente possa voltar o caminho da vitória. A gente sabe que vai ser mais um jogo difícil, mas se tratando por um jogo dentro de casa, com uma equipe forte, a gente tem que se portar o melhor possível para poder conquistar uma vitória, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante na decorrência do campeonato. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8, Rádio TV. Badi, o que acontece com o Botafogo que não tem uma sequência positiva? Nove derrotas em 15 jogos. Esse desempenho preocupa o Badi quanto ao rebaixamento? Não, acho que quanto ao rebaixamento, a gente sabe da dificuldade que é o campeonato, a gente sabe da dificuldade do momento que a gente vem enfrentando, mas a gente sabe que ainda tem bastante campeonato pela frente, mas a gente tem que reagir o mais rápido possível, né? Ainda mais se tratando da Série B, que a gente sabe que, como eu disse, é um campeonato difícil, você deixa para depois, você acaba não tendo tempo de recuperação. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar duro, por mais com a dificuldade que a gente está tendo, né, de jogos atrás de jogos e viagem, fica difícil para você, até para o Claudinei, para poder trabalhar, né, em algumas situações, fica difícil. Então, a gente tem que enfrentar isso de cabeça erguida e poder recuperar quem tem que recuperar e trabalhar quem tem que trabalhar para a gente poder dar a resposta o mais rápido possível. Outra pergunta, Badi. Badi, você chegou com um retrospecto de jogador que todo time precisa. Meio armador. Quando que a torcida e a imprensa em geral vai poder rever o Badi, que encantou a todos com o seu futebol de meio armador, que te levou a grandes clubes? É, como eu disse, só com o trabalho, né? Eu tive aí a minha primeira oportunidade e agora só o ritmo de jogo que vai, pouco a pouco, aí melhorando para que eu possa voltar o mais rápido possível à minha melhor parte física. E isso, consequentemente, também com o restante do grupo, a gente trabalhando junto e agora, como eu disse, o mais rápido possível para que a gente possa retomar, principalmente as nossas vitórias, né? A gente sabe que é difícil no futebol quando a vitória não vem e acaba atrapalhando bastante. Eu tenho certeza que esse jogo dentro de casa vai ser difícil, mas a gente tem totais condições para conquistar uma vitória e aí melhorar cada vez mais. A cada jogo que passa a gente tem que ter uma evolução e eu tenho certeza que esse jogo vai ser uma dessas evoluções que a gente tem pela frente. Badi, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Grupo Tati, Rádio 79. Badi, o Botafogo voltou para a zona de rebaixamento, pega um adversário do G4. Onde esse grupo vai tirar forças para vencer essa partida? É, como eu disse, com o trabalho, né? A gente tem que, é claro que tem um grupo total nisso, né? De trabalho e de descanso, como eu falei, de recuperação. A gente teve uma viagem muito difícil agora, né? A volta do Maranhão e isso acaba dificultando um pouco. Você tem que recuperar os atletas que jogaram e ao mesmo tempo você tem que trabalhar com alguns atletas e isso acaba dificultando um pouco. Mas a gente tem um grupo qualificado, a gente tem certeza que vai melhorar cada jogo e, como eu disse, esse jogo dentro de casa é uma oportunidade muito boa para que a gente possa aí conquistar a vitória. Como eu falei, não vai ser fácil, uma equipe contra uma equipe muito difícil, uma equipe que vem muito bem no campeonato, mas a gente tem que tirar forças aí para poder fazer o melhor nesse jogo e conquistar uma vitória que eu tenho certeza que vai ser muito importante para que a gente possa melhorar aí na tabela e também com a nossa confiança, né? A gente sabe que a confiança só vem com a vitória e é o que a gente espera para esse próximo jogo aí. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Badia, a gente nota uma dificuldade do Botafogo em criar jogadas de gol pelo meio. A grande maioria sai pelas pontas. O Claudinei deu a explicação dele e a gente queria ouvir também quem é especialista no setor e está dentro de campo. Qual a razão de ser tão difícil construir uma jogada de gol pelo centro de campo, diversificando mais as jogadas nessa Série B? É difícil, né? Acredito que, como foi dito como especialista, mas o Claudinei tem estudado, né? Já está há tempo na profissão, sabe do que está falando e quem sou eu para discordar ou para achar alguma coisa diferente? Eu concordo. Normalmente, nos jogos, a gente vê a dificuldade que é a criação das jogadas pelo meio campo. Isso eu não falo na Série B, eu falo nos outros campeonatos também, que você tem ali os maiores espaços e acabam ficando pelas beiradas do campo e é onde se fica mais fácil para criar as jogadas. Então, eu acho que esse é o ponto, né? da criação das jogadas. A gente sabe que ficou mais difícil de construir as jogadas pelo meio do campo e acaba ficando um desafogo ali nas beiradas para que a gente possa chegar ao gol da melhor maneira possível, né? Ok, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Você ganhou a primeira oportunidade para jogar como titular na última partida. E qual a avaliação que você fez do seu desempenho? Ainda tem muito a evoluir, Badir? Sim, com certeza, muito a evoluir. Foi o meu primeiro jogo, né? Já vim há um tempo sem fazer uma partida desde o início. As condições também foram difíceis, o gramado lá um pouco pesado, o gramado da equipe deles. E como eu falei, é só com o ritmo de jogo que eu vou voltar à minha melhor forma, mas já me senti bem nesse jogo. E como eu falei, com as situações ali do campo sendo um pouco pesadas, acabou me atrapalhando um pouco ali no início do segundo tempo. Mas vou continuar me empenhando ao Nassu para que a gente possa chegar o mais rápido possível na melhor condição e poder ajudar o nosso time. Agora a última pergunta, Badir. O Botafogo tem o pior ataque da competição e é que você acredita nessa dificuldade do time fazer gols? É só uma questão de falta de sorte ou tem faltado mais competência nas finalizações? Eu acredito que a gente teve um pouco a falta de sorte em alguns jogos e eu tenho certeza que um pouco de tudo. A gente sabe que tem que melhorar, a gente sabe que tem que melhorar tanto nas finalizações como no nosso poder defensivo, como no nosso poder ofensivo. A gente sabe que tem que melhorar em todos os aspectos da nossa equipe e a gente vai em busca disso com certeza jogo a jogo, buscar melhorar, esse é o nosso objetivo. E como eu disse, é muito difícil você trabalhar quando não vem o resultado. A gente tenta, a gente busca e infelizmente os resultados não vêm ajudando. Mas a gente tem esse jogo aí dentro de casa para poder melhorar e na parte ofensiva também, procurar criar as jogadas e poder finalizar em gol para que a gente possa ter uma tranquilidade maior nos jogos e poder conquistar uma vitória que vai ser muito importante.